O mundo não é uma merda, são várias merdas numa só privada Violência na escuridão, já tá dizendo tudo aí A realidade cruel que a gente tem que enfrentar Desconfianos em tudo e em todos aí Porque as aparências enganam muito Então, porra, velho, se liga Foda-se, violência na escuridão Nobre! No truco, no âmbito de história O adulto tá sobrindo a terra A viola é sabe saber só grito O ar da escura, as manchagas que estão Lá dos escuridos, o cabelo de com Deus Não se propôs, para matar um do rei, não se propôs, para matar um do rei, porra! Não se propôs, para matar um Wesleynicos, que o salário não se propôs! Brasilás, mas já é sorte Estamos prontos para matar e morrer Estamos prontos para matar e morrer Porra! Certo ou errado? Eu fiz o jogo todo mundo Me tiraram todos os lados Eu posso julgar quem é tatuado Eu posso julgar quem é tatuado Nós ouvimos o jogo todo mundo E eu vivo no outro lado Eu fiz o jogo todo mundo Eu posso julgar quem é tatuado Eu posso julgar quem é tatuado Que a minha família cada um Dia velha criação Que a minha família cada um Dia velha criação Outro som aí do Projeto Macabro Fim da Vida Fim, Fim, Fim do sofrimento, Fim, Fim, Fim da Vida Somou no clima, jogou na hora Tô sofrendo antes do ano de fim Fim, Fim, Fim do sofrimento, Fim, Fim, Fim da Vida Somou no clima, jogou na hora Tô sofrendo antes do ano de fim Fim, Fim, Fim do sofrimento, Fim, Fim, Fim da Vida Fim, Fim, Fim do sofrimento, Fim, Fim do sofrimento, Fim, Fim do sofrimento Fim do sofrimento, Fim do sofrimento, Fim do sofrimento a quem… Vão procurar na verdade Voar melhor no seu lugar Quero ouvir a esse fim Na vida da criança procurar Direito que tem que se alivinar Direito que tem que se alivinar Você é o momento de fraqueza Vamos pôr a ver Ele tem que se alivinar Direito que tem que se alivinar Direito que se alivinar O homem é maravilhoso, o homem é maravilhoso O homem é maravilhoso, o homem é maravilhoso A vida é daqueles que procuram Milhão dos lados final, que é esse lado final Deus não existe, Deus não existe Deus não existe, Deus não existe Vou chamar aí uma guria aí, Rebeca Levar o som, Projeto Macabro E suicida, dois sons seguidos Projeto Macabro Volta, meu nome, vou Vamos, o som, geral É baixa, canção geral É baixa, canção geral Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.